Fala galera do canal Edson, Luiz, Luiz Galera, esse Daniel tá com alguns vídeos porque A gente tava gravando antes, só que A gente teve que apagar o vídeo Porque Apareceu um coisa na tela, né Barra Anúncio E aí a gente teve que apagar o vídeo Galera, eu só peguei esse Tronco aqui pra eu, pelo menos Evitar um pouco da queda Vou fazer um clutch Galera, meu irmão já tá com muita coisa E, galera, já deixei o tránsito E meu, se aparecer anúncio De novo Vamos pausar o vídeo aqui Até o Daniel pegar mais algumas madeiras Pra construir a casa dele Ó, louco Apesar de madeira, vai construir essa casa Então pega aí mais madeira Então vamos pausar o vídeo até ele pegar madeira Galera, meu irmão Onde tá saindo aquela vila, né Eu vou voltar aqui pra algum lugar Cadê minha planalha? Aqui, aqui Mas, Dani, sabe que você vai ter que fazer uma casa bem longe da vila Bem triste Por que bem longe? Essa vila não tem mais nada Tem sim Ah, era um golem protetor Mas, galera, a gente vai ter que sair mesmo por causa que tem um... Tá tendo muito aldeão zumbi Deu? Deu? Tá, posso já ter... E tá ficando a noite, Dani? Vai... Você tem cama? Dorme! Rápido, rápido, rápido Ah, eu posso dormir só à noite Não tá à noite Não tá à noite? Não Tem que ficar mais... Galera, minha irmã já tá com muita madeira Só refina madeira, só Eu já tenho... Todas as madeiras ficam... É metade delas Olha quanta... Olha quanta madeira Eu coloquei na fornária Mas eu tenho que assar meus alimentos Meu, mas você não pode gastar toda a sua madeira Um pack mais... Um pack 39 Mais dois packs aqui Meu, tem muita madeira Coloca na fornária apenas madeiras brancas, entendeu? Porque se acaso você dá aquele tipo de madeira não... Agora que você fala, né? Quando eu gasto metade das minhas madeiras Ou melhor, tudo Vamos dividir Eu preciso dividir ou você dividir assim, ó Você pega assim e pô Doze pra doze Eu aprendi isso aqui com alguém Quem? Eu Caso não seja o suficiente Você tem que pegar mais madeira Eu gasto as suas que tem Você tem... Você pode gastar também aquelas suas... Quinze madeiras que você tem Cadê? Dá, mas eu vou vender o quê? Olha quanta batata que eu tenho Vou passar bem Eu tenho muita batata Vamos começar já o projeto da casa? O projeto da casa Pode até ser perto da vila Porque a vila tem alguns alimentos, né? Não, mas eles tem que plantar Mas o bom que tem um... Sabe qual bom mesmo? É que tipo, aí tem muita... Cadê? Perto da vila é onde? Aqui, ó A vila é onde? Pra lá Então faz pra lá Não, mas é por quê? Não, é melhor... Sabe por quê? É que já tem uma planície Calma, faz mais pra aquele caminho da vila Onde que é o caminho da vila? Eu faço o caminho de grama pra cá Não, mas onde que é a vila? Pra qual lado? Pra cá Pra esse lado? Vamos tentar encontrar uma planície Aqui, ó Essa planície aí, ó Aproveita Aproveita essa planície Aí Tá, a gente faz aqui uma partinha redondona A ronda Ué, quadrado? A gente vai fazer a ronda... A gente vai precisar de vidro Tá, mas como você vai fazer uma parte... Por que você tá fazendo uma casa redonda? Por quê? Vai ser a mansão Ah, isso vai ser um muro da casa? Sim, aqui ó Aí dentro vai ficar a casa? É bem melhor pra proteger, né? E galera Essa casa pode até ter um muro Sabe por quê, galera? Aqui, ó Aí Não vai ter reboco Como assim? Vai ser assim, ó A casa vai rebocar e rebocar Como colocar mais uma camada Eu não sei lá O que que é isso? É porque um dia eu vi Galera Aqui, ó Aí vai ser assim de lateral E galera, sabe por que pode ser assim? Porque vai ter esse localzinho Onde não vai ser a casa Que vai ser o muro da casa Vai servir muito Sabe por que vai servir muito? Porque Porque já pensou que nesse local Onde não tá a casa Você sabe o que? Hum Aí aqui a gente vai fazer Um lugar subterrâneo Um lugar subterrâneo E ia falar isso Não, aqui ó Porque aqui tem uma descida E a gente já pode fazer Não, dentro da sua casa Não tem Não, aqui vai ficar aquela parte Diz que eu Claro, deixa eu entender melhor Essa parte aí do muro Atrai Vai ter a sua casa Só que como vai sobrar um espaço Sabe por que vai ver nesse espaço? Uma plantação Mas é porque a plantação Vai precisar de Então, tem uma fila Meu Deus do céu Não, mas a gente vai precisar De muita semente E a semente Não, não é problema Tá Vamos fazer uma plantação Porque tem uma boa ideia Vai A gente vai fazer aquele Aqui ó Vai ser Aqui a parte de casa Ou pode ser desse lado assim Sua casa vai ser Dentro desse muro Vai ser desse lado aqui ó Vou colocar Esse aqui é o muro Dessa frente Como assim? Se você tá indo pra trás Não, mas é porque eu fiz isso aqui Pra dar um detalhe Aqui tem uma janela Eu vou olhar Ó Ah, e aí vai ser a plantação? É, pra eu ver Se um animal tá comendo Eu caço ele Pra eu conseguir o alimento dele Entendi Entendi Galera É até uma boa ideia Entendi Entendi Deixa eu fazer aqui um clutch É até uma boa ideia Não, não consegui Galera, deixa eu deixar o canal de sininho E eu tô vendo aqui um vídeo Que a nossa série Minecraft revista, né? Porque, né? A gente vai voltar com essa série lá em 2022 Então, tá pronto Vai ser ou em 2022 Ou no fim de 2021 Tipo, no mês de dezembro Quer dizer? Olha isso aqui Se você ficar clicando, ó Ah, não dá Vai ser tipo A gente vai voltar com essa série Ou Ou no dia Calma Ou Ou Uma semana antes de acabar 2021 Ou Em 2022 Eu acho que vai ser em mais de 2022 Eu acho que a gente vai fazer o que? Uma janela Você sabe aquelas janelas assim, ó? De duas camadas? Eu vou fazer uma de duas assim Porque vai ser uma parte do Meu machado vai quebrar em 3, 2, 1 E Não quebrou Galera, a gente vai pausar o vídeo Porque senão vai demorar muito E a gente vai até quando a gente faz Galera, olha só como que já tava fazendo Meu, já deu uma evolução, galera Galera E eu e meu irmão Enquanto tava pausado o vídeo A gente pensou em quais foram esses locais Dentro dessa casa aí E já tá mais ou menos tudo pensado Vai ter um local Já até tem um jeito de como colher as plantas Sabendo que a entrada vai ter janela Que vai ser num local subterrâneo Que vai levar Pra bolher 3 por 3, tá? Espera 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai, calma Faz de uso graveto Pra não precisar gastar sua madeira 1, 2, 3, 3 Agora sim, a gente tá preparado Galera, nós lutamos com vocês Quando tiver mais uma evolução nessa casa Aqui, ó Galera, olha a evolução Meu, ficou muito grande Só preenchei, né Galera, foi Olha Meu, mudou Deixa eu chamar aqui É um desenho mais Como é o que? Mato Galera, olha só Como ficou Mas aí a nossa casa Como que a gente vai fazer Nesse espaço, assim? A gente vai fazer Puxando daqui, ó Daqui, ó Descoisinha Daqui É, daí, ó Desse bloco aí Desse daí Até Ficar com um bom tamanho pra casa Então Vamos voltar Já voltamos Galera, olha só O que tá até agora Meu É um olho Tá muito evoluído isso aí A galera vai acabar perdendo, tá? E a série vai acabar Porque não esqueço A gente nem construiu a casa Se a gente perder Então A gente vai ter que pegar uma madeira Galera Ficou a noite, galera Mas meu irmão sobreviveu Quer dizer que não tem um creeper Na minha cara agora Ficou um pouquinho de carrinho É, eu acho que não vai dar Mas construir essa casa inteira Nesse vídeo Ainda é oito A gente vai ter que fazer estrutura Um creeper ali A gente tem um arco A gente não tem Tá, eu vou ter que dar um pulo lindo nele Não, 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 não Deixa ele limpar Desconstrói Nunca mexe quem tá quieto Eu já fiquei quieto Nunca mexe quem tá quieto Meu Deus do céu A gente vai fazer um clutch aqui Meio perigoso Não corremos Clutch é meio perigoso Aqui no Mine Que você tem muita chance De você errar E você tá em cima da lá Pô Ô, louco Mas galera Eu acho que Ó A gente tá acabando Ó Só tem que chegar mais um O pior vai ser Tipo, já que não tá totalmente nisso A gente vai ter que quebrar todo o chão E isso a gente vai fazer Em mais episódios Então pausa o vídeo Na verdade Vamos acabar o vídeo aqui por aqui Porque a gente vai Continuar então Com esse vídeo O Daniel não perdeu Olha Ó, que louco Agora já tá morto E deixa o like O sininho E tchau Tchau